Interrompemos a programação da NBR para trazer mais informações da porta do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro já se encontra para fazer a operação de retirada da bolsa de colostomia. Hoje o dia será destinado ao pré-operatório. O presidente deve passar por exames, fazer uma dieta especial e também receber alguns medicamentos para essa cirurgia que está prevista para amanhã, às seis horas da manhã. A movimentação aqui é bastante tranquila. O presidente entrou por uma garagem, não passou pela portaria principal de onde nós falamos neste exato momento. O presidente estava acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também de seus auxiliares, entre eles o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. Estão previstos alguns boletins ao longo do dia para prestar informações a respeito do estado de saúde do presidente da República, bem como os atos de governo que serão tomados ao longo do período de dez dias que o presidente deve ficar internado no Hospital Albert Einstein. O dia de hoje é apenas o começo dessa longa jornada que incluirá ali o pós-operatório com o presidente exercendo o cargo de presidente da República, despachando com ministros próximos e também com seus auxiliares. Um gabinete de governo será montado aqui no Hospital Albert Einstein e nós vamos acompanhar toda essa movimentação. Voltamos a qualquer momento com mais informações de São Paulo, Ricardo Ferraz. Tchau.